Luz Luz E a Luz 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 sântula de caramba o chão das políticas o chão o chão assim você que uso atende tres minutos elas se息o vai pesadar Enquanto em quanto a simulation mas não se está chegando. Mas eu não sei se está lá. A gente tem sido mais velho. A gente tem que se rar bem. Então você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. . 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 Não tem rima. Não tem rima. Não tem rima e rima. . . . E aí Que isso é? Eu vou trazer Deixa eu começar Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.